Oi de cidade de interior, hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copo e as vodka de sabor, e as perversas de cerveja e chapéu Rai no cão e o sonzão, isso filme britão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai no cão e o sonzão, isso filme britão Elas na carroceria, dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando, foco dentro dela O pau torando, dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando, dentro da Rai Luz O homem de cidade de interior, hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copo e as vodka de sabor, e as perversas de cerveja e chapéu Rai no cão e o sonzão, isso filme britão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai no cão e o sonzão, isso filme britão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando, foco dentro dela O pau torando, dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando, dentro da Rai Luz O pau torando, dentro da Rai Luz O pau torando, dentro da Rai Luz É de lá O pau over Quando morar O pau torando, dentro da Rai Luz Ela morrou O pau torando, dentro da Rai Luz O que é isso?